A deputada estadual Simone Pereira vai ser uma das palestrantes do Fórum Estadual de Inclusão e Acessibilidade. Ela vai falar do acesso à rede de proteção e garantia de direitos para pessoas com deficiência. Enquanto parlamentar, a gente vai tratar da legislação que já existe a nível de Piauí, que garante direito às pessoas com deficiência, mas a gente vai falar principalmente da necessidade que as pessoas que precisam dessa proteção, elas conheçam essa lei e elas conheçam a rede de proteção, a rede de garantia de direitos, para que elas possam saber como ter acesso aos serviços que vão fazer o processo de inclusão e a quem ela deve recorrer no momento em que ela tiver o direito dela violado. O fórum vai ser realizado no dia 22 de abril no Centro de Convenções e vai debater e apontar soluções para a inclusão social, educacional e econômica no Piauí. Eu acho que a questão da acessibilidade, onde é uma discussão já muito antiga e que a gente não consegue avançar, a questão da educação especial, a educação inclusiva, a questão de você cuidar das pessoas que cuidam das pessoas com deficiência, as mães, essas cuidadoras, elas precisam, além de conhecer a legislação, saber como conduzir os momentos de crise. É preciso incluir ainda mais, oferecer acesso à educação, emprego, renda, oportunidades. O fórum vai elaborar um documento que vai ser encaminhado para as autoridades no final do encontro. Espero que a população tenha uma compreensão melhor dos direitos que ela tem e que a gente possa se organizar para que a acessibilidade, o respeito às pessoas com deficiência, a inclusão, ela seja uma realidade no nosso Estado.